De 5 a 7 de agosto, o FestiFoto recebe artistas, curadores e especialistas para uma agenda online e totalmente gratuita. É a primeira vez que o festival será totalmente na internet. Em função da pandemia, nós trabalhamos com o conteúdo do que seria o evento presencial e reformatamos para poder exibir totalmente em multimídia. Para o público, é uma oportunidade de conhecer fotografia brasileira e internacional sem sair de casa. Então, eu convido todo mundo a passar no portal do FestiFoto, festifoto.art.br, conferir a programação e verificar os links para acompanhar o evento. Música